Ai, 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 rapaziadinha, tudo bom com vocês? Fala, meu povo, tudo certinho? Boa quinta-feira, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E, meu povo, eu não sei se é a minha formação como jornalista, minha veia jornalística, né? Porque, em vários momentos, eu acredito que fazer uma pergunta boa, ter uma pergunta muito boa, é até melhor do que ter uma resposta, sabe? Porque, se você faz a pergunta boa, você pode não ter 100% da resposta, mas você já vai para um caminho que te dá alguns indícios. Pelo menos é assim que eu levo minha maneira de fazer jornalismo, minha maneira de apurar. Eu sempre busco pensar numa pergunta que o empresário, que o presidente de clube não esteja esperando para pegar ele de supetão e ele dar alguma diquinha ali na resposta dele, né? E eu estava conversando com um amigo, falando sobre o mercado do Atlético, com os jogadores que chegaram, o Matheus Felipe, o Hugo Moura, o próprio Pedrinho, que chega mais para essa reta inicial de temporada, né? Jogou muito pouco na reta final. Aí você tem o Brian Garcia, enfim, todos esses jogadores que faltam assinar, os jogadores que já chegaram. E ele me perguntou o seguinte, ele fez a seguinte pergunta. Pô, cara, não falta muita coisa para o Atlético fechar o time, né? E eu fiquei pensando. Pô, velho, será que falta? Porque a gente fica muito numa ânsia de anúncio de reforços, de apuração, de liga para cá, de liga para lá. A torcida tem muitas demandas para serem realizadas, assim, né? O torcedor quer sempre ver o time melhorando, se reforçando, conseguindo contratar mais e mais jogadores. Mas se a gente for parar e pensar, botar na ponta do lápis, a gente está falando de um Atlético que não foi qualquer coisa a temporada passada. A gente está falando de um clube que teve um desempenho muito bom nas Copas. Foi campeão da Copa Sul-Americana. E eu acho que o sucesso do clube não pode fazer com que o próprio torcedor faça pouco caso das conquistas. Ganhar a Copa Sul-Americana é algo muito grande. O Atlético conseguiu algo muito grande temporada passada. Isso a gente precisa deixar claro. Quem estava lá em Montevideo sabe como foi gostoso ganhar aquela Sul-Americana. Eliminando o Penharol, eliminando a LDU, eliminando a América de Cali. Sabe? O Atlético foi crescendo ao longo da competição e foi cada vez mais sendo exigido e deu uma resposta. Então, uma grande competição de Nicão, de Terence, de Christian, de Abner, enfim, vários jogadores ali que deram uma resposta muito interessante. Teve a campanha também na Copa do Brasil, que foi mais uma campanha de destaque. Eu acho que a gente pode falar sim. Uma campanha que o time se superou, o time conseguiu, por exemplo, eliminar um Flamengo, que nunca é fácil. E chegou numa final. Afinal, a gente viu o que acabou acontecendo no Mineirão, né? E, no fim das contas, o Atlético ficou com o segundo lugar, foi vice-campeão da Copa do Brasil. Então, é um Atlético que fez um 2021 bom. É um muito bom, assim. É a melhor temporada quando o assunto é Copas da história do clube. O clube poderia ter conseguido o sucesso de 18 e 19 numa temporada só. Então, já tem alguma coisa ali. Falar que não tem alguma coisa ali é muito injusto. Falar que não tem um trabalho. Independente se você gosta ou não gosta do Valentim, eu acho até que a maioria não gosta, você tem que entender que o Atlético tem uma hierarquia, uma estrutura diferente de comissão técnica. Não é uma estrutura igual dos outros clubes, onde o técnico significa absolutamente tudo. Não. O técnico tem um auxiliar ali, que ajuda e ajuda bastante. Tem um head coach, que é o autor, e que ajuda e ajuda bastante. Tenho certeza que, ao longo da temporada, o James Freitas, que é um cara muito bem conceituado, vai virar um auxiliar também para ajudar esse treinador, que hoje é o Alberto. Então, ele vai ter ali uma estrutura para poder trabalhar com respaldo e com tranquilidade. E, falando do grupo, óbvio, a gente cada vez sentia mais que era um grupo que perdia peças. Que era um grupo que sofria com o baixo número de jogadores. Mas era um grupo também que tinha muita qualidade, sabe? Era um grupo que conseguia manter, mesmo com jogadores claramente com nível técnico inferior, o grupo que conseguia manter uma competitividade. Então, se a gente for olhar o elenco hoje do Atlético, cara, é aquela velha história. Um ou outro ali vai sair e o resto tem que ficar mesmo, tá ligado? Não tem jogador mais fazendo tempo extra no Atlético. Tem o Carlos Eduardo ali, aí tem o Jaderson que vai ser emprestado, tem o Minguante que deve ser negociado também. Mas se a gente for pegar o grosso do grupo do Atlético, são jogadores que a gente deve e tem que aproveitar, sabe? Então, quando esse meu amigo me faz a pergunta, putz, será que o mercado do Atlético não está bom? Cara, eu vou tentar desmembrar isso aqui junto com vocês, a gente fazer uma análise de elenco, e uma análise de mercado, naturalmente. Por que no gol? A gente tem Santos, Gabriel Pereira, Léo Link, Anderson e Bento. Cinco goleiros que podem revezar, naturalmente, óbvio que o Santos é a grande referência. O Santos é o goleiro de seleção brasileira, e o Santos certamente ainda está sonhando com uma Copa do Mundo. 2021 foi uma temporada de algumas oscilações, de uma consolidação muito legal do Bento também. O Anderson novamente voltando de empréstimo, e vamos ver como ele se sai agora. Fez um paranaense bom em 2021. Eu acho que foi um dos grandes destaques de um paranaense muito fraco que o Atlético acabou fazendo. O Léo Link e o Gabriel Pereira, ainda mais jovens, acho que o Léo está até na frente. Então, se a gente pudesse fazer uma hierarquia no gol, Santos, Bento, Anderson, Léo e Gabriel, sabe? Um goleiro, eu estou tranquilo. De verdade, no gol, eu não vejo nenhum problema, e acredito sim, com uma grande temporada, e eu tenho certeza que isso é uma das metas do Santos, e para a Copa do Mundo, no Catar, no final do ano, certamente está ali no checklist do Santos. Se ele conseguir, ia ser incrível, sabe? Agora a gente fala dos laterais, né? A lateral que é uma posição um pouco polêmica, principalmente a lateral direita. Vamos começar pela lateral esquerda, que eu acho que as coisas estão mais certas ali. A gente tem o Abner e o Pedrinho, titular em reserva, eventualmente, o Abner consolidado, com propostas do futebol europeu, lateral construtor. Eu acho que o próprio Abner tem isso na cabeça, que foi uma temporada de consolidação titular absoluta. Eu acho que isso não tem muita dúvida. E na lateral esquerda tem um que eu gosto bastante, que são os jogadores que disputam ali, querendo ou não, mas são jogadores de características diferentes. Então, você tem o Pedrinho de profundidade, de ataque de espaço, de jogar nas costas do seu marcador, seja o ponto ou seja o lateral ou o oposto. Então, são dois jogadores que se complementam muito bem. Então, você, eventualmente, tem o Willis de Cauê, você, eventualmente, tem o Reymar, querendo ou não, se acabar ficando no Atlético, já recebeu algumas sondagens, pode ser também um jogador que sirva nessa terceira opção, já que o Nicholas foi embora. Lamentei, lamentei bastante a saída do Nicholas. Acho um jogador interessante. Na lateral direita, eu acho que o buraco já é um pouquinho mais fundo. Eu gosto do Marcinho, acho do Marcinho um bom lateral direito dentro do nível que existe no futebol brasileiro, dos laterais direitos. Um lateral que constrói bem, um lateral que serve de lateral base, pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Em algum momento, se a gente conseguir até consolidar outro lateral direito, eu pensaria no Marcinho até mais à frente em algumas circunstâncias. O Kelvin, acho muito pouco competitivo. Sei que tem algumas qualidades, mas vejo uma competição um pouco abaixo no Kelvin. Não vejo o Kelvin como esse lateral que muitos falam, extremamente talentuoso. E olhando para o Sub-23, olhando para o time Sub-20, o próximo talento a surgir é o Ataíde, mas acho que ainda está um pouquinho distante, tanto que o Atlético está mapeando o mercado de laterais jovens. Já falou com o Douglas Borel, não teve esse flerte correspondido. Agora é o Daniel Bolt, que parece ser o alvo do furacão. Aí você tem Nazaga. Eu contrataria um lateral direito, só para deixar claro. Acho que essa busca por um lateral direito é necessária. Nazaga, acho que também é uma posição tranquila. Tem Pedro Henrique, tem Thiago Eliano, tem Façom, tem Halter, tem Matheus Felipe, tem Luan Patrick, tem Edu. A gente está falando de sete zagueiros, se eu não esqueci de ninguém, tem Nico. Tem oito zagueiros de nível muito bom. Não acho que, por exemplo, o Edu vai ser aproveitado novamente, porque não vai ter como chegar nele. Então, não acho que o Atlético precise de mais um zagueiro, muito pelo contrário. Precisa botar os que tem para jogar. Eu quero ver mais do Halter, eu quero ver muito do Matheus Felipe, eu quero ver muito do Luan Patrick, sabe? E, obviamente, você tem as referências ali. O Pedro Henrique é uma referência, o Thiago Eliano é uma referência, o Nico conquistou boa parte da torcida ao longo dessa temporada. Tem o Zé Ivaldo, não sei se eu falei do Zé, que é um cara também que já está há um tempo esperando essa chance. Então, o Zaga, sursa. Volance, que é uma posição que o Atlético contratou bastante, ainda tem essa dúvida do Seba Gomes, mas a gente está falando de Eric, que terminou a temporada maravilhosamente bem. A gente está falando de Cittadini, que é um jogador experiente, para mim, um ídolo do clube. A gente está falando de Christian, a gente está falando de Cauã, a gente está falando de Hugo Moura, a gente está falando de Brian Garcia, que é um talento absurdo, sabe? A gente está falando de Julinho Silvestre, a gente está falando de sete jogadores. Sete jogadores? Dá para você levar uma temporada? Ah, se um machuca, se outro é convocado, se outro sai, sobram quatro, sabe? E, eventualmente, o Atlético ainda pode buscar nomes para a posição. Mas acho que um que tem hoje, está show de bola, está supimpa, está fera. Eu vejo o Brian Garcia e o Eric como titular, Cittadini e o Christian como reserva, Cauã e o Julinho esperando o momento deles aí. Eu certamente esqueci um, e não estou lembrando quem é, mas é todo o Hugo Moura, ainda tem o Hugo Moura, que pode se meter aí em qualquer circunstância, sabe? Aí, falando de meias, acho que a gente está super bem de meias também. Três meias, Jader, Jean-Pierre e o Terence, sendo que Jean-Pierre e o Terence podem jogar juntos, aí você tem o Jader ali como o 12º jogador, você pode ter o João Pedro Moura, vindo do time de Esperante também. Velhão, estou super satisfeito quanto a isso, super satisfeito mesmo. Aí tem a posição que eu acho que é a mais carente, que é o extremo. O Atlético precisa desses jogadores de velocidade. De confiança mesmo, tem o Pedro Rocha, e o Pedro Rocha é um contrato meio esquisito, que precisa segurar um pouquinho a quantidade de jogos que vai jogar, precisa segurar para não passar de um excedente natural ali. Então, Pedro Rocha, com o Reinaldo, com o Daniel Cruz, que são dois jogadores que eu gosto muito, eu sei que você acha o Reinaldo, mas eu gosto, eu tenho meus motivos, eu gosto. Ainda tem o Jajá, que aparentemente vai ser aproveitado, você está falando de quatro peças ali, chegando alguém mais consolidado, acho que está fera também. E na frente, Kaiser, Babi, Bissuoli, Romulo, eu estou tranquilão. Então, eu acho que a gente tem uma falsa impressão, que falta muito para o Atlético, o mercado do Atlético, ó, ficar marcado com o tracinho verde. Eu acho que a gente está fazendo um bom mercado por enquanto, acho que a gente conseguiu boas peças, acho que a gente conseguiu peças jovens, como o Jean, como o Hugo, como o Brian, e mais jogadores podem chegar, então, lateral direito, o extremo, de resto, eu estou tranquilão, e obviamente, olharia com mais carinho para o time sub-23. Beleza, rapaziada? Então é isso, estamos juntos, é nós, se inscreve no canal, deixa like, esqueci de pedir, mas é isso, valeu? Fui, fui.